Olhe, Paranaíba registra uma morte por Covid-19 em sete dias. Com o novo óbito, o município agora apresenta um total de 182 mortes por Covid-19, além de 8.897 casos confirmados. Alex Santos tem os detalhes. Segundo a atualização da Secretaria Estadual de Saúde da última terça-feira, uma mulher de 55 anos, moradora de Paranaíba, que possuía diabetes, hipertensão e também tabagismo, morreu vítima da doença. A notificação da doença ocorreu no dia 19 de junho e o óbito registrado no dia 28 de junho, conforme a atualização. Ainda de acordo com o boletim, Paranaíba apresenta 182 mortes por Covid-19, além de 8.897 casos confirmados. Na capital também teve uma morte. Uma idosa de 83 anos com doença cardiovascular e neurológica crônica também perdeu a vida por conta da Covid-19. No nosso estado, 409 novos casos positivos da doença foram registrados também na última semana. Só em Naviraí são 323. A cidade tem alto índice da doença. Ainda conforme os dados, a cidade de Naviraí lidera o ranking estadual com o maior número de pacientes positivados, em seguida estadourados com 17, Campo Grande 7 e Vinhema 6, Aquidauana 5 e também Coxim 5, entre a maioria com a variante Omicron.